Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para mais um encontro onde trataremos do direito processual penal. Nesta nossa vigésima segunda aula, começaremos o tratamento das questões prejudiciais. Pois bem, vamos aos fatos. Em primeiro lugar, questão prejudicial ou os temas atinentes às questões prejudiciais estão dispostos entre os artigos 92 a 94 do Código de Processo Penal. E o conceito de questão prejudicial? Questão prejudicial é a questão jurídica que verse sobre elemento integrante do crime e cuja solução, escapando da competência do juiz penal, deve preceder a questão principal. De forma mais sucinta. É uma questão que deve ser julgada antes do mérito da questão principal do processo penal. É uma questão que vai interferir de alguma forma no julgamento do mérito daquela questão e, por essa razão, deverá ser julgada antes da questão principal. Pois bem, meus amigos, pois bem, nós temos algumas formas de questões no nosso ordenamento. Doutrinariamente, as questões são separadas em duas espécies. As questões prejudiciais, que dizem respeito aos aspectos materiais, portanto, ao mérito da questão, e as questões preliminares, que dizem respeito aos aspectos processuais. Na segunda fase, quando nós estudarmos as peças práticas, vocês vão entender de forma mais aprofundada a questão relativa aos aspectos preliminares. Por quê? Antes de nós desenvolvermos as questões relativas ao mérito, nós faremos menção às preliminares, aquelas questões processuais que devem ser decididas antes do julgamento efetivo do mérito. Mas, conforme eu já disse a vocês, o objeto principal desse nosso bate-papo hoje são as questões prejudiciais. E as questões prejudiciais dizem respeito ao mérito. Meus amigos, nós temos algumas classificações relativas às questões prejudiciais no nosso ordenamento. As questões prejudiciais homogêneas, as questões prejudiciais heterogêneas, as questões prejudiciais obrigatórias e as questões prejudiciais facultativas. No que diz respeito às questões prejudiciais homogêneas, elas são aquelas que pertencem ao mesmo ramo do direito analisado. Então, se o nosso objeto é o direito penal, a questão prejudicial homogênea será também uma questão relativa ao direito penal. Como exemplo, nós temos as exceções da verdade relativas aos crimes contra a honra. São questões prejudiciais, porque dizem respeito ao mérito, e assim como a questão principal, que diz respeito ao direito penal, ela também é do direito penal. Por isso, questão prejudicial homogênea, dizem respeito ao mesmo ramo do direito. E nós temos também as questões prejudiciais heterogêneas, que dizem respeito a ramos diversos do direito. Então, quando a questão prejudicial, aquela que deve ser julgada antes do mérito, disser respeito, por exemplo, ao direito civil, questão prejudicial heterogênea. Se ela disser respeito ao direito do trabalho, questão prejudicial heterogênea. Então, estas são as primeiras duas classificações. Eu mencionei a vocês outras duas formas de classificações. Quais sejam as questões prejudiciais obrigatórias e as questões prejudiciais facultativas. No que tange aos elementos que compõem cada uma delas, a denominação é quase autoexplicativa. A questão prejudicial obrigatória é aquela questão que necessariamente será elucidada antes do tratamento da questão principal. Ao passo que questão prejudicial facultativa é aquela que não necessariamente precisa ser elucidada antes do tratamento do mérito. Meus amigos, o Código de Processo Penal, nos já citados artigos 92, 93 e 94, traz duas espécies de questões prejudiciais. No artigo 92, nós temos as questões prejudiciais heterogêneas obrigatórias. Questões prejudiciais heterogêneas obrigatórias. Vamos à leitura do artigo 92 que está aí na tela. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado. Sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Em primeiro lugar, por que ela é uma questão prejudicial heterogênea? Por uma razão muito simples. A questão prejudicial dirá respeito sobre o estado civil das pessoas. E conforme a própria denominação evidencia, o estado civil das pessoas é uma matéria atinente ao direito civil. Portanto, questão prejudicial heterogênea. Ademais, por que ela é obrigatória? Porque a decisão sobre a existência da infração depende da solução de controvérsia que o juiz repute séria e fundada. Então, é necessário, obrigatoriamente, que haja a solução da questão prejudicial relativa ao estado das pessoas e após a solução desta questão prejudicial após a solução desta questão prejudicial voltaremos ao trâmite do processo penal. Portanto, o processo penal ficará suspenso aguardando a decisão no processo civil relativo ao estado das pessoas. Senhores, é necessário que se diga também sobre o parágrafo único que expressa o seguinte. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada. Com a citação dos interessados. Dada a natureza pública da questão prejudicial, o Ministério Público tem a possibilidade de atuar nessa ação civil. O artigo 93, meus amigos, conforme já lhes disse, diz respeito à questão prejudicial heterogênea facultativa. Vamos à leitura do artigo 93, que está aí disponível aos senhores. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, ou seja, é uma questão diversa ao estado civil das pessoas, da competência do juízo cível, e, se neste houver sido proposta a ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova civil limite, suspender o curso do processo após a inquirição das testemunhas e da realização das provas de natureza urgente. Em primeiro lugar, porque ela é facultativa. Por uma questão muito simples. O juiz poderá suspender o curso do processo. Então, o verbo utilizado aí é o verbo poderá. Ele traz a própria interpretação, já evidencia, poderá como sinônimo de faculdade. Se ele dissesse deverá, aí nós teríamos como sinônimo de obrigação. Portanto, o artigo 93 traz, conforme já dito, uma questão prejudicial facultativa. E, é necessário, meus amigos, que seja também relativa a outro ramo do direito. Até aí tudo bem. Mas reitero algo que eu já frisei quando da leitura do artigo. Deve ser questão alheia ao direito penal, por isso que é uma questão prejudicial heterogênea, mas não pode ser relativa ao estado civil das pessoas. Por quê? Por quê? Se ela disser respeito ao estado civil das pessoas, nesta circunstância, nós devemos voltar ao artigo 92, que fala sobre a questão prejudicial heterogênea, desculpa, obrigatória. Tá? Meus amigos, diz o parágrafo primeiro, o juiz marcará o prazo da suspensão que não... Aliás, o juiz marcará o prazo da suspensão que poderá ser razoavelmente prorrogado se a demora não for imputável à parte. Bom, expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido a decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria de acusação e de defesa. Então, no caso, no caso da questão prejudicial heterogênea, facultativa, o juiz criminal, quando entender por bem suspender o processo, deverá marcar o prazo máximo de suspensão que poderá ser razoavelmente prorrogado. Então, é necessário que vocês entendam o seguinte, não há um prazo estipulado em lei para suspensão e é possível que este prazo seja prorrogado, desde que ele seja prorrogado de maneira razoável. E, em não sendo resolvida a questão prejudicial neste prazo de suspensão, o juiz criminal poderá decidir a matéria e todas as matérias relativas ao Estado, todas as matérias de fato e de direito, independentemente, independentemente da decisão do juízo cível. Senhores, parágrafo segundo fala do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso. Parágrafo terceiro diz o seguinte, suspenso o processo tratando-se de ação pública, incumbirá o Ministério Público intervir imediatamente na causa cível para de promover-lhe o rápido andamento. Então, o Ministério Público agirá como custos-leges, como fiscal da lei e não como parte nesta circunstância para a realização dos atos que levem à celeridade do processo cível, desde que não seja praticada nenhuma ilegalidade, por óbvio. Artigo 94, o prazo do curso, a suspensão do curso da ação penal no caso dos artigos anteriores será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Então, o juiz pode decretar a suspensão a questão prejudicial a suspensão no caso de questão prejudicial heterogênea facultativa de ofício ou após pedido das partes. No que tange a obrigatória também seguiremos a mesma dinâmica. Pode decretar de ofício ou a pedido das partes. Meus amigos, são estes os aspectos iniciais introdutórios sobre as questões prejudiciais. No nosso próximo encontro, daremos tratamento às exceções dispostas no Código de Processo Penal. Foi um prazer revê-los. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!